Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Os momentos emocionantes entre o famoso ator Alia Libraim e Silatura Koglu tiveram grande repercussão no mundo das revistas. Uma declaração do irmão de Alia Libraim fez Silatura Koglu chorar. Aqui estão todos os detalhes e antecedentes do incidente. Silatura Koglu e Alia Libraim são conhecidos há muito tempo pela sua estreita amizade. O relacionamento sincero da dupla também é observado com grande interesse pelos fãs. No entanto, os recentes momentos emocionais aprofundaram ainda mais esta amizade. O irmão de Alia Libraim surpreendeu a todos com uma declaração que fez recentemente. Esta declaração afetou profundamente Silatura Koglu e causou momentos emocionantes. As palavras de seu irmão mais uma vez revelaram o quão forte é o vínculo entre eles. Silatura Koglu não conseguiu conter as lágrimas ao ouvir as palavras do irmão de Alia Libraim. Passando por momentos emocionantes, Silatura Koglu afirmou que essas palavras afetaram muito. As declarações honestas e sinceras de seu irmão afetaram profundamente Silatura Koglu. O irmão de Alia Libraim enfatizou em sua declaração o quão importante e valioso Silatura Koglu é para sua família. Seu irmão disse. Silatura não é apenas amiga de Alia Libraim, mas também parte da família. Nós a amamos muito e estamos sempre ao seu lado, disse ele, expressando seu amor por Silatura Koglu. As ligações familiares de Alia Libraim e Silatura Koglu também foram apreciadas pelos seus fãs. O fato de a amizade entre os dois contar também com o apoio de suas famílias mostra o quão forte e sólida é essa relação baseada em bases sólidas. A mídia também ocuou esses momentos emocionantes. Repórteres de revistas e paparazzi seguiram Alia Libraim e Silatura Koglu e começaram a investigar os detalhes deste evento. O choro de Silatura Koglu foi amplamente compartilhado nas redes sociais. Seus fãs enviaram mensagens de apoio a Silatura Koglu e expressaram seu amor por ela. Postagens nas redes sociais mostraram a grande repercussão que o evento teve. Ali Alia Libraim fez uma breve declaração sobre as palavras de seu irmão e os momentos emocionais de Silatura Koglu. Ali Alia Libraim disse As palavras do meu irmão também me emocionaram muito. Silatura faz parte da nossa família e estamos sempre com ela, disse ele, expressando seu apoio a Silatura Koglu. Os co-protagonistas da dupla nos projetos em que trabalharam juntos também fizeram diversos comentários sobre o assunto. Seus amigos disseram o quão forte era a amizade entre Alia Libra e Silatura Koglu e que esses momentos emocionantes fortaleceram ainda mais o relacionamento deles. Os projetos futuros de Alia Libra e Silatura Koglu foram um motivo de curiosidade. Os fãs aguardam ansiosamente por novos projetos dos quais a dupla participará junta. No entanto, nenhuma declaração oficial foi feita sobre qualquer projeto neste momento. Ali Alia Libra e Silatura Koglu tentam conciliar a vida privada e a carreira. No processo, é digno de nota o apoio mútuo e o profissionalismo. A dupla segue focada em suas carreiras sem dar atenção aos boatos. Alia Libra e Silatura Koglu continuam a enviar mensagens aos fãs através de suas contas nas redes sociais. Suas publicações são acompanhadas com grande interesse por seus fãs. Os preparativos para os projetos dos quais a dupla participa junta não param. A equipe de filmagem afirma estar satisfeita com o profissionalismo de Alia Libra e Silatura Koglu. A harmonia da dupla no ambiente do cenário contribui para o sucesso dos projetos. Alia Libra e Silatura Koglu planejam organizar mais eventos para conhecer seus fãs, mostrar seu apoio e agradecê-los. Esses encontros fortalecerão ainda mais o vínculo com os torcedores. Depois destes momentos emocionantes, são esperados novos desenvolvimentos no mundo das revistas. Novas declarações sobre Alia Libra e Silatura Koglu são aguardadas com ansiedade. Alia Libra e Silatura Koglu pediram que a privacidade das suas vidas privadas fosse respeitada. A mídia ecoou amplamente a essa demanda. No entanto, a mídia não parece estar deixando esse incidente de lado. Alia Libra e Silatura Koglu permanecerão focados em suas carreiras após esses momentos emocionantes. Os novos projetos e metas podem inaugurar uma nova era na carreira da dupla. Os fãs aguardam ansiosamente pelas primeiras fotos dos sets dos projetos. A equipe de produção tenta manter o interesse dos fãs dando dicas sobre a preparação do cenário e o processo de filmagem. Alia Libra e Silatura Koglu atribuem grande importância à cooperação com os gestores de projetos. A confiança na visão dos diretores e no comprometimento com os projetos ajuda a dupla a ter o melhor desempenho. Os fãs de Alia Libra e Silatura Koglu continuam a comentar fortemente sobre esses momentos emocionantes nas redes sociais. O apoio dos fãs ajuda a dupla a manter o ânimo. Alia Libra e Silatura Koglu olham para o futuro com esperança. Com o apoio de seus fãs e familiares, acredita-se que a dupla superará com força esse processo. Alia Libra e Silatura Koglu tentam encontrar um equilíbrio entre suas vidas privadas e suas carreiras. O apoio mútuo e o profissionalismo se destacam nesse processo. A dupla segue focada em suas carreiras sem dar atenção aos boatos. Esses momentos emocionantes deram origem a novos debates no mundo das revistas. As especulações sobre Alia Libra e Silatura Koglu levaram a novas discussões no mundo das revistas. Os fãs de Alia Libra e Silatura Koglu continuam a enviar-lhes mensagens de apoio nas redes sociais. Esse apoio dos fãs ajuda a dupla a manter o ânimo elevado. Os planos futuros de carreira de Alia Libra e Silatura Koglu tornaram-se objeto de curiosidade. Houve diversas especulações sobre se a dupla estaria envolvida em novos projetos e quais seriam. Alia Libra e Silatura Koglu desejam que a privacidade das suas vidas privadas seja respeitada. A mídia ecoou fortemente esta demanda. No entanto, a mídia não parece deixar esse incidente passar. É curioso saber como Alia Libra e Silatura Koglu continuarão suas carreiras após esses momentos emocionantes. Com o apoio de seus fãs e familiares, acredita-se que a dupla passará forte por esse processo. Seus projetos e objetivos futuros mostram que a dupla alcançará novos sucessos na carreira. Tchau! Tchau! Tchau!